E aí galera, mais um vídeo no canal Então, eu tô perdida Eu preciso ir na Afonso Pena Vou pegar As empadas que o Gustavo tá vendendo Só que eu estou perdida Porque eu não sei se aqui é Afonso Pena realmente Gente, eu só sou falando em Orla Só lá na praia E Ana Costa E Conselheiro Nebias De resto, não sei nada E pra piorar, não tem placa nessa cidade Que raiva E aqui eu sei que é cheio de radar Eu sei que é perto do Extra Ali, ó Já cheguei Ah, a gente tem retorno aqui, ó Deixa eu ver Ah, não, é pra lá Calma Ah, de boa Pensei que era mais longe Eu só comecei a gravar agora É isso aí galera As meninas são muito gente boa É o Gustavo e o Guilherme Eles vêm de peixe aí Tem uma barraca aí Uma barraca que tem uma tradição familiar aí Mais de 40 anos Aí o Gustavo agora Tá vendendo as As empadas Tá vendendo as empadas aí Tá todo mundo falando bem É, Godine's Empadas Entra lá depois Na página do Facebook É, tá todo mundo falando bem lá e tal Aí eu falei Ah não, tem que vir aqui pra experimentar, né Ah, eu vou comprar algumas aí Pra experimentar Ó, aqui é Afonso Pena mesmo Abriu Olha, primeira vez que eu não me perco na minha vida Que milagre é esse? Já ia ligar o GPS já Do celular É, eu vi o Extra Já olhei pro lado Que a minha referência Era o Extra Vamos de boa aqui Calma aí Acho que é numa entrada Ali, ó Se não a pessoa aqui Ia passar reto, né Calma aí Deixa eu ver se tem um lugar pra estacionar Vou parar aqui mesmo Vou parar ali, ó Deixa eu parar aqui, ó Isso aí, galera Vou gravar pra vocês aí E aí A ideia é da minha mãe. Está gravando, vai fazer uma propaganda. Isso aí galera, estamos salvo o Guilherme, que é a barraca deles, que vende peixe de qualidade. Não comprei ainda, mas o pessoal fala muito bem. E as limpadas também, agora eu vou experimentar. Isso aí galera, tamo junto.